Santa Catarina vira a página para um novo capítulo da tecnologia. A partir de hoje, chega ao estado, começando por Florianópolis, a conexão 5G. Apesar de ser considerado positivo, o sistema só chega a alguns bairros nesse primeiro momento e ainda depende da adequação de operadoras em infraestrutura. O desafio é colocar em funcionamento um sistema que falha em muitos pontos da própria capital e deixa muitos usuários sem sinal de telefonia. A expectativa é que esse problema deixe de existir com a chegada da quinta geração de internet, que vai beneficiar serviços como a telemedicina, por exemplo. O mercado já sentiu o efeito positivo. Desde janeiro, já foram vendidos mais de 2 milhões de smartphones que suportam a 5G. O crescimento é de mais de 200%. E veja também, multivacinação pretende alcançar 95% das crianças. Olha, o Melite teve o dia D no Brasil. Trabalho infantil preocupa no Brasil e a LESC recebe instituições que combatem o crime. Lei estadual enfatiza a erradicação da febre aftosa. E ainda, você sabia que a urna eletrônica nasceu em Santa Catarina? Conheça o idealizador do projeto que surgiu em Brusque, no Vale do Itajaí. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Começamos a edição de hoje lembrando que, a partir de hoje, as sessões da Assembleia Legislativa estão suspensas em virtude de um calendário especial adotado desde abril. As sessões ordinárias do Parlamento catarinense retornam no dia 12 de setembro, Com a medida, 14 sessões que seriam realizadas nesse período foram adequadas e realizadas antes desse tempo. De uma nova também suspensão que está prevista para o dia 19 de setembro. O retorno será após o primeiro turno das eleições em 2 de outubro. O período também não tem reuniões de comissões. No entanto, as atividades do Parlamento catarinense continuam em funcionamento das 7 da manhã às 7 horas da noite. Em Santa Catarina, um registro histórico tem feito toda a diferença na economia propagada e promovida pelo agronegócio. O Estado foi o primeiro a ficar livre da febre aftosa há mais de 15 anos e agora uma nova legislação fortalece a conscientização. Desde 2007, Santa Catarina é um Estado livre de febre aftosa. Foi o primeiro a conquistar o título e sem vacinação, apenas com ações mitigatórias. O reconhecimento veio da Organização Mundial da Saúde Animal. O registro é importante para os catarinenses que contam com um rebanho de bovinos de mais de 4 milhões e meio de cabeças de gado. O título de zona livre de febre aftosa fez com que aqui na Assembleia Legislativa fosse apresentado um projeto de lei que já foi aprovado e sancionado pelo governo do Estado e tem por objetivo instituir o mês de maio como período de ações de promoção de saúde animal de produção aqui em Santa Catarina. A campanha de conscientização tem como foco as doenças de notificações compulsórias. Nessa categoria está a febre aftosa, doença viral grave e altamente contagiosa. Na programação para o mês de maio estão eventos voltados para produtores de gado de corte e leite, já que Santa Catarina possui a quarta bacia leiteira do Brasil, com produção média por dia superando os 7 milhões de litros. São pelo menos 80 mil produtores no Estado, dos quais 60 mil têm atividade considerada comercial. Precisa ser mantido esse status para que nós possamos continuar exportando, continuar colocando na mesa do brasileiro produtos de alta qualidade em sanidade para que a gente possa ainda mais aumentar a nossa produção e o nosso comércio. Agora vamos falar de saúde humana. Sábado foi o dia D da campanha de vacinação contra poliomielite e multivacinação. Para a poliomielite, a intenção era alcançar os 95% de um universo de 14,3 milhões de crianças de 0 a 5 anos. Já os demais imunizantes são reforços a chegarem a crianças e adolescentes de até 15 anos. São pelo menos 20 doenças prevenidas com as doses. Até o dia 9 de setembro, acontecem em Santa Catarina e em todo o Brasil as campanhas de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde de todo o estado. No caso da poliomielite, a vacinação é voltada a crianças com menos de 5 anos. Até 19 de agosto, cerca de 37 mil crianças já tinham tomada gotinha, o equivalente a 9,66% do público-alvo. A gerente de imunização da Secretaria de Estado da Saúde reforçou a importância da vacinação contra polio, doença que não é registrada no Brasil desde 1989, mas que pode voltar a aparecer se os índices de vacinação ficarem muito baixos. A gente vem aí já observando uma queda das coberturas vacinais e falando em poliomielite, observando também novos casos fora do Brasil, em outros países, então com a globalização. Essa facilidade que as pessoas têm para viajar. A gente tem aí um risco iminente, por isso a cobertura baixa, de ter novamente a poliomielite no Brasil ou em Santa Catarina. As pessoas talvez conheçam mais como paralisia infantil. Então é uma doença muito grave e a gente tem a vacina como prevenção. Já no caso da campanha de multivacinação, o público-alvo são crianças e jovens menores de 15 anos. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação conforme o calendário nacional de vacinação. São ao todo 17 tipos diferentes de vacinas, que protegem contra mais de 20 doenças. Por exemplo, febre amarela, que a gente tem casos no estado, tem o vírus circulando, a meningite contra o sarampo, contra a rubéola, contra o tétano, que a gente ainda também tem casos apresentando aí no estado. Então são várias doenças que estão sendo protegidas pela vacinação. A campanha de vacinação acontece simultaneamente em todos os municípios catarinenses entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro. Nesse período, as crianças e adolescentes também poderão ser vacinadas contra a covid-19. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, as doses podem ser tomadas de forma simultânea. E o programa Nossa Saúde, veiculado pela TVA, traz nesta semana um tema que tem preocupado profissionais da área. A varíola do macaco. Pauta o programa e serve de alerta para a população. O que se sabe sobre a varíola do macaco? Uma doença viral descoberta em 1958 e que vem se propagando por inúmeros países. O programa Nossa Saúde entrevista nesta semana o médico infectologista Antônio Bandeira, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele explica sobre as formas de transmissão, prevenção e o que a ciência vem observando em relação à doença e as mudanças na forma como se apresenta. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, tá certo? Aumento dos gânglios, que são aquelas bolinhas que a gente tem aqui embaixo do pescoço, essas bolinhas aqui na frente das orelhas, aqui por detrás, como se fosse uma rubéola. Então, aumento desses gânglios, tá certo? E durante mais ou menos um a dois dias e, na sequência, você começava a aparecer as lesões na pele. A entrevista completa você confere no programa Nossa Saúde, que veicula a partir desta segunda-feira na TVAO. O programa também está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. A seguir, a LESC apoia ações de combate ao trabalho infantil. O presidente se reúne com instituições. Já estamos de volta. Um levantamento feito pelo PNAD aponta que no Brasil, em 2019, existiam mais de 1 milhão e 700 mil crianças exercendo o trabalho infantil. Os dados são apenas do Brasil. Durante a pandemia, em 2020, a Organização Mundial da Saúde apresentou dados no mundo que afirmam que mais de 160 milhões de crianças e adolescentes estavam em atividade profissional. A luta contra essa prática, considerada crime, é constante. Na semana passada, uma reunião na Assembleia Legislativa tratou do tema. Para tratar do combate ao trabalho infantil, gestores de um programa do Tribunal Regional do Trabalho estiveram com o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira e teve por objetivo unir as instituições em prol da causa. A lei proíbe o trabalho para quem tem menos de 16 anos, a não ser que seja na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O estado de Santa Catarina é um estado muito industrializado. E nós temos algumas situações, inclusive, de acidentes de trabalho de menores, de 14 anos, 13 anos. Há informações, inclusive, de menores de 7 anos, 8 anos. Então, isso teria que se ver, a estatística, para dar um número efetivo. Mas, infelizmente, nós temos. Exploração, inclusive, às vezes, análoga à situação de escravo. Para coibir essa prática, um projeto em âmbito nacional, que também estimula a aprendizagem, foi criado pelo Superior Tribunal do Trabalho e apresentado ao presidente do parlamento num encontro que também contou com as juízas Maria Beatriz da Silva Guber e Zelayde de Souza Filipe. Quando se trata de trabalho infantil, é importante que a Assembleia Legislativa possa contribuir e estar junto para nós realmente fazermos aquilo que todos nós queremos, que é o Judiciário, é o Ministério Público, é a Assembleia Legislativa, é o Poder Executivo, de que as pessoas possam estar legalizadas, orientadas e que possam exercer as suas funções, sem que essas funções sejam consideradas ilegais. O calendário oficial do Estado institui o dia 16 de janeiro, data alusiva ao queijo artesanal. A lei busca fomentar o setor como fonte de renda e de riqueza para a agricultura catarinense. Em Santa Catarina, o queijo artesanal está presente em muitas propriedades de interior e ganha os grandes centros. O sabor, aroma, textura, atraem paladares distintos. O Estado, que ocupa a quarta posição de produção de leite, com média diária de 7 mil litros, encontrou na produção de queijo artesanal um adendo na fonte de renda da família. E diante dessa prática e da importância do alimento derivado do leite, é que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que institui o Dia Estadual do Queijo Artesanal. A lei foi sancionada pelo governo e o dia escolhido é 16 de janeiro. A proposta visa incentivar a atividade econômica do Estado. E além de cidades do interior, você também consegue encontrar essas delícias aqui na Grande Florianópolis, como é o caso da feirinha aqui do Largo da Alfândega, que acontece todos os dias. E a gente está aqui na barraquinha do Leandro, que já é a terceira geração. Leandro Câmara tem uma barraca de produtos artesanais na capital. E o queijo não podia faltar. O produto presente é por causa do interesse do cliente. A gente está aqui há 12 anos, já somos a terceira geração. E o nosso carro-chefe é os queijos coloniais, o serrano. O nosso carro-chefe são os queijos coloniais aqui de Santa Catarina. E acredito eu que essa nova aprovação facilita para nós comercializar esses queijos aqui e facilita também para os queijeiros que produzem o queijo colonial sem muita interferência do Estado. E foi aqui na Assembleia Legislativa que deputados estaduais também aprovaram projetos que garantiram a regulamentação para comercializar o produto e garantir a segurança sanitária para quem consome. Não temos dúvida da delícia que é um queijo, principalmente o da Serra Catarinense. E a Assembleia Legislativa é um celeiro de curiosidades. Existem setores que muitas vezes não são conhecidos da população, mas reservam uma riqueza de conteúdo. O Centro de Memórias é o espaço em que muito da história fica protegido por verdadeiros guardiões e ambientes que permitem a manutenção de documentos importantes para o Estado catarinense. O Centro de Memória da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, vinculado à Coordenadoria de Documentação, é considerado endereço nobre de toda a história do Poder Legislativo. Aqui são guardados documentos raros que datam de 1835, quando foi instalada a Assembleia Provincial do Estado. São leis, projetos, anais, decretos, documentos que tramitam na casa, protegidos da ação do tempo em uma luta constante pela preservação da história. Aqui não existe documento mais importante. Todo fragmento é único, mas alguns têm uma razão especial. Temos no acervo do Centro de Memória muitos documentos raros, como é o caso do Livro de Posse dos Governadores, que é um documento que fica sob guarda do Centro de Memória, porque é a Assembleia Legislativa que dá posse aos governadores quando eleitos. Este é um dos documentos mais raros que temos aqui. Mas também temos muitas leis provinciais do século XIX. Temos a Lei nº 1, de 1835, da época da criação da Assembleia Legislativa Provincial, e todas as demais leis que foram produzidas a partir daí. A história traduzida e mantida viva em papéis que o tempo insiste em desgastar. No laboratório do Centro de Memória, cada documento recebe um tratamento especial, A limpeza, parte importante na recuperação e manutenção do acervo, passa por um processo minucioso de restauro. Desde a higienização mecânica, banhos com cuidado especial, atestando desde a solubilidade da tinta usada, o tipo de papel da época, até o pH da água. E mesmo com tanta tecnologia empregada, são as mãos habilidosas dos restauradores, verdadeiros guardiões da história, que protegem a memória do Estado. O acervo do Centro de Memória é basicamente um acervo em suporte de papel. Como o papel é um material muito perecível, isso exige um esforço constante pela sua preservação. Então, o nosso trabalho, além de fazer a conservação preventiva, que consiste na higienização, manutenção, limpeza, constante verificação e diagnóstico do acervo, nós também temos um trabalho de restauração, que exige algumas outras funções bem específicas para garantir que os documentos que já não estão em condições de manuseio e de divulgação possam ser restaurados e tenham novamente a sua função histórica restabelecida. Importante fonte de pesquisa para o público, o Centro de Memória permite o acesso à história integral da Assembleia Legislativa. Nesse espaço, as pessoas podem conhecer documentos manuscritos e impressos que memorizam em registros imprescindíveis os fatos da história de cada município catarinense. Música Música Que maravilha! Depois do intervalo, estreia do uso do 5G, como será a aplicação da tecnologia em Santa Catarina? Já, já no Jornal do Parlamento. Música Novidade na tecnologia em Florianópolis, a capital catarinense, que é um polo tecnológico no Brasil, conta a partir desta segunda-feira, efetivamente, com sinal de tecnologia 5G. Mais velocidade, mais estabilidade nas conexões e agilidade na comunicação entre dispositivos de marcas diferentes. Vamos saber mais sobre esse processo com o Rubens Cardiga. Paulo César, essa é a promessa da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, mais agilidade nas conexões. O sistema ainda está restrito a alguns bairros de Florianópolis, mas deve ganhar novas áreas e municípios em breve. Na capital, um decreto assinado na semana passada define regras de infraestrutura para as operadoras. Para se ter uma ideia, com a chegada do 5G no Brasil, o comércio de smartphones cresceu mais de 200%. São quase 2 milhões de novos aparelhos vendidos no mercado formal desde o início do ano. De acordo com a Anatel, 70 modelos estão aptos a receber a quinta geração. Nessa fase, além de Florianópolis, recebem o 5G Vitória no Espírito Santo, Palmas no Tocantins e Rio de Janeiro. Já contam com o serviço Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Curitiba, Goiânia, Salvador e Porto Alegre. A previsão é chegar a todo o território brasileiro até 29 de setembro. Lembramos que o parlamento catarinense propôs uma lei de estímulo à implantação de tecnologia e conectividade no Estado. A regra já foi sancionada e está em vigor aqui em Santa Catarina. De Florianópolis, Rubens Cardiga. Agora vamos falar de meio ambiente. Uma nova lei garante mais atenção a espécies de aves bem conhecidas da população. Os psatriciformes. Psatriciformes. Não sabe quem são? Descubra na reportagem. Periquitos, tirivas, baitacas, araras, papagaios. Com esses nomes, todo mundo sabe quais são as espécies que colorem os céus e a fauna brasileira. Mas quando vamos para um nome científico que engloba essa família, fica um pouco mais difícil. São os psatriciformes. Esse grupo é composto por pelo menos 360 espécies e 80 gêneros identificados. Eles são queridos e alguns estão presentes em muitos lares como animais de estimação. Aqui em Santa Catarina, uma lei de origem parlamentar inclui essa grande família de pássaros como nativos da fauna brasileira. Reconhece as espécies como exóticas e insere o grupo também na política de gestão de pássaros originários. A sanção da nova lei neste mês protege e reconhece as espécies que incluem o psitacidae, estrigopidae e cacatuidae. A medida garante a preservação das espécies em todo o estado catarinense. Agora vamos contar para você uma história que revolucionou o processo eleitoral no Brasil. Considerado um dos mais seguros do mundo, o sistema por voto na urna eletrônica tem em Santa Catarina o berço da tecnologia. Isso mesmo, foi aqui no estado que tudo começou. E quem conta para a gente é a repórter Maria Helena Sares. O município de Brusque, localizado no Vale do Itajaí, é conhecido como o berço do voto eletrônico no Brasil. A cidade catarinense foi a primeira do país a contar com o processo eleitoral informatizado. O criador deste sistema, que revolucionou o jeito brasileiro de votar, foi o desembargador aposentado Carlos Prudêncio, que vive na cidade e chegou ao Tribunal de Justiça por mérito. Um dos motivos foi a ideia que teve. Na época se falava muito em fraudes, não aqui em Santa Catarina, em outros estados, e nós teríamos que inventar alguma coisa que justamente evitasse essas fraudes. E essa lentidão toda. Em 1982, Prudêncio foi juiz eleitoral na região de Joaçaba. Ele conta que pediu emprestado o único computador da região que pertencia a um jornalista. Com ele foi feita apenas a totalização dos votos. Nas duas eleições seguintes, já em Brusque, repetiu o feito. E foi ficando famoso pela agilidade na apuração dos votos na comarca onde atuava. Mas ele queria mais e, com o avanço da tecnologia, começou a planejar a votação eletrônica. Várias empresas, e de grande porte a nível internacional, multinacionais inclusive, se negaram a colaborar comigo para apresentar o voto eletrônico. O único que deu ajuda, está entendendo, foi o meu irmão, Roberto Pedro Prudêncio, o Jorge Zimmermann, que é da Ceprodai aqui de Brusque, e também muito ajudou o Moziman, que é um contador, além do meu pessoal do fórum. Em 1988, ficou pronto o primeiro sistema de votação eletrônica, que seria colocado em prática, nas eleições daquele ano, em apenas uma sessão eleitoral de Brusque, como teste. Mas, recebeu mais uma resposta negativa. Fui ao presidente do TRE, e o presidente do TRE me proibiu de eu lançar o voto eletrônico em 1988. No ano seguinte, em 1989, nas primeiras eleições diretas para presidente da República, após a ditadura militar, Carlos Prudêncio decidiu ousar. Não pediu autorização para ninguém e testou o invento em uma sessão, onde os eleitores votavam na forma tradicional, com cédulas de papel, e também no computador, como teste. Eu lancei silenciosamente, sem pedir autorização para o TRE. Ou seja, fiz a revelia do TRE. O voto eletrônico em Brusque virou manchete em jornais do Brasil inteiro. Prudêncio guarda em casa, em local de destaque, o computador usado na primeira votação eletrônica do país, e que funcionou como urna. Em 1990, nas eleições para governador e parlamentares, tudo ficou mais fácil. O então juiz de Brusque já contava com credibilidade. Nos anos seguintes, já com o apoio do TSE, Brusque foi ampliando o número de sessões com votação eletrônica. A tecnologia foi sendo aperfeiçoada. E a partir de 1996, teve início a implantação gradativa do voto eletrônico em outras regiões do país. As cidades com mais de 200 mil eleitores foram as primeiras a contar com o sistema informatizado de votação e apuração dos votos. Eram 56 municípios mais Brusque, que ganhou o direito à nova tecnologia, agora em todas as sessões eleitorais, por ter sido o pioneiro. Mas foi só no dia 1º de outubro do ano 2000 que os eleitores de todos os municípios brasileiros puderam votar nas urnas eletrônicas, então já famosas em todo o mundo. Nós temos que avançar na tecnologia, empregar todo dia tem alguma coisa nova dentro da tecnologia. Ele aposta na tecnologia usada nas transações com criptomoedas considerada imutável e 100% transparente. Hoje, 47 países adotam o sistema brasileiro de votação. E o que será que o visionário Carlos Prudêncio sonha para o futuro das eleições? É eliminar tudo isso que existe e o eleitor vai diretamente em qualquer computador, até mesmo o seu celular, do seu local de trabalho e também está entendendo sem necessidade de a eleição cair num domingo. E depois, eletronicamente, o computador já vai divulgando os resultados, sem a manipulação das pessoas. Olha, o futuro está na palma das mãos das pessoas. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.